Vamos lá gente, página 71 da postilha de vocês. Ontem a gente estava vendo as ferramentas do Windows, aí a gente estava no item 9.1, que eu até pedi para vocês numerarem para 9.2, deixa eu ver se é isso mesmo, espera aí. Não, não, é isso mesmo, 9.1 era 9.1 mesmo. Aí eu falei da lupa, do narrator, do reconhecimento de fala do teclado virtual, aí a gente passou para a página 71. Aí eu falei das ferramentas de sistema, que é onde se encontra os aplicativos, desculpa, utilitários, vocês até anotaram utilitários. Aí eu falei do agendador de tarefas e do computador. Eu não falei do desfragmentador de disso porque não ia dar tempo, aí ficou para hoje, não é? Então hoje a gente vai terminar o Windows e hoje também a gente vai começar o Excel. Não é isso, Ana Maria, que eu falei ontem? Não é? Não é, Raquel? Não é, Nádia? Não é, Renata? É ou não é, Renata? Renata, que sono que é esse, Renata? Você, pelo amor de Deus, está parecendo o Maurício. Ficou ouvindo... Good times. O que que leva o cara a ouvir good times no dia dos namorados? Sofrer... Ô, deixa eu me aguentar, ele ligou para alguém? Ligou para... Vamos lá. Desfragmentador de disso. Daqui uns dias, vai parar a câmera, esses dois vão cair na briga. Aqui, ó. Como é que vai funcionar o desfragmentador de disso, gente? Desfragmentador de disso que é esse aqui, ó. Esse aqui é o seu HD. O seu HD parece um Mirabel. Nó. Mirabel é antigo, não é não? Se lembra do Mirabel, olha, Maria. Ah. O Mirabel é mais gostoso que o wafer, não é? O Mirabel se levava na merendeira. Né, Cristal? O Cristal chegou, cabelinho arrumadinho. Você lembra da bala soft? Nossa, parece que eu estou com labirintite. Não consigo desenhar uma linha. O psicoteco, quanto mais torto você fizer, melhor é a sua nota. Gente, dá uma olhada nesse aqui. Isso aqui é o HD do seu computador. Ou qualquer dispositivo de armazenamento, tipo pendrive, disquete, cartão de memória, e por aí vai. E aqui seus dados são salvos. Esses quadradinhos aqui são chamados de setores, mas isso não é interessante não. Para vocês não, vocês não precisam saber não. Tá? Mas o lance aqui é o seguinte. Vamos supor que eu grave aqui um arquivo chamado A. Então o arquivo A, ele ocupará alguns setores. Quantos? Depende do tamanho do arquivo, claro. Se o arquivo for maior, mais setores. Se for menor, menos setores. Só que ele tende a gravar o arquivo de forma contínua, para ficar mais fácil o acesso posteriormente. Tá certo? E aí, se eu, por exemplo, criar um arquivo B, ele não vai salvar o arquivo B aqui. Ele vai salvar no de baixo, porque ele tende a salvar um arquivo no maior espaço contínuo disponível. E o maior espaço contínuo não é esse aqui. Então o arquivo B, ele é salvo aqui. Beleza? Se eu abro o arquivo A, vocês podem perceber que o processo de execução desse arquivo será bem rápido. Por quê? Porque todas as partes do arquivo estão dispostas de forma contínua. É ou não é? Então quando eu abro aqui, ele localiza rapidamente todas as partes e me mostra o arquivo. Certo? Tá. Então vamos supor, Cristal, que você abra o arquivo. Altere e salve o arquivo. Aí então, a continuação do arquivo vai ficar aqui embaixo. Você vai falar assim, mas por que fica embaixo? Porque ele tende a salvar no maior espaço contínuo disponível. Certo? Aí você vai e cria um arquivo C. Ele fica aqui. Aí você altera o arquivo B. Ele fica aqui. Aqui o D. Aqui o E. Beleza? Aí se você criar um arquivo chamado F, ele fica aqui. E se você criar um G, por exemplo, pode ser que ele fique aqui. Então, olha pra você ver. Agora pra eu abrir o arquivo B, vai ser mais lento do que da primeira vez. Vai ou não vai? Por quê? Enquanto o Windows não encontrar todas as partes do arquivo, ele não me mostra o arquivo. Então, à medida que você for trabalhando com os arquivos, ele vai ficando cada vez mais fragmentado, mais espalhado pelo disco, e o processo de execução desse arquivo vai ficando cada vez mais lento. E é pra isso que existe uma ferramenta chamada desfragmentador de discos. Gente, isso aqui não é erro, tá? Isso aqui é o funcionamento normal do sistema. Portanto, o desfragmentador de discos não corrige erros, uma vez que isso aqui não é erro. Tá certo? E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Ele não libera espaço em disco. Quer ver que ele não libera? Porque quando eu pedir pra desfragmentar, e isso pode ser feito por você em um disquete, pendrive, cartão de memória, ou no próprio HD mesmo. Mas quando eu pedir pra desfragmentar, quer ver? Vocês estão vendo essas cinco partes aqui do arquivo A? Sim ou não, gente? Fala assim. Beleza. Então ele vai pegar essas cinco aqui e vai passar pra cima. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Passou pra cima, não passou? Ele vem e tira daqui. Tudo bem. Aí o arquivo B, ele pega essas duas partes e leva pra lá. E tira daqui. O arquivo F, ele pode passar pra cima. E tira daqui. O D, ele passa pra cá. O G. Pra cá. Pronto. Eu tenho o disco mais organizado? Tenho ou não tenho? Mas eu não liberei espaço em disco. Agora o processo de abertura desses arquivos será mais rápido ou mais lento? Muito mais rápido. Só que o que vai acontecer, Ana Maria, é que à medida que eu for trabalhando com esses arquivos, eles vão ficando fragmentados novamente. Então esse aqui é um procedimento que eu tenho que fazer de tempos em tempos. Normalmente recomendo que seja feito pelo menos uma vez por mês. Tá certo? A primeira vez. Bom, como não é comum das pessoas fazerem isso aqui, a primeira vez vai demorar mais. Mas aí depois, se você manter uma periodicidade, ele vai levando menos tempo. Porque não dá tempo de bagunçar tanto. Beleza? Então, não é uma ferramenta que libera espaço em disco. Não é uma ferramenta que corrija erros. Tá certo? Olha lá, ó. Desfragmentador de disco. É um utilitário usado para a regravação das partes de um arquivo em setores contínuos do disco, cuja finalidade é melhorar o desempenho do computador. Quando os arquivos são alterados, o Windows tende a salvar as alterações no maior espaço contínuo disponível no disco rígido, que normalmente se localiza em um cluster diferente das demais partes do arquivo. O objetivo do desfragmentador de discos é unir essas partes dos arquivos em clusters contínuos para que o arquivo seja acessado mais rapidamente. É importante saber que o desfragmentador de discos é uma ferramenta para a organização de dados e não para a correção de erros. Ou seja, caso haja erros em um disco qualquer, o desfragmentador de discos não os corrigirá. Muitas questões de prova de concurso afirmam que o desfragmentador de disco é uma ferramenta que detecta e corrige erros no disco rígido. Essa é uma afirmação incorreta. O desfragmentador de discos é uma ferramenta que tem como função organizar os arquivos no disco rígido. Gente, eu percebo que muitas vezes as pessoas pensam que ele libera espaço. Ele não libera espaço. O mesmo número de setores que estava ocupado, continuam ocupados. Só que agora de maneira mais organizada. Beleza? Não libera espaço. Existe uma ferramenta... Bom, vamos lá. Existe uma ferramenta que ela é chamada de... Bom, hoje, verificação... Opa! Hoje, verificação de erros. Antigamente... Antigamente... Scandisk... Essa é uma ferramenta... Então, anota aí para mim como se fosse uma outra ferramenta. Detecta. E aí... E aí... E aí... E aí... Então, gente... Sabe quando eu desligo o computador de maneira incorreta? Que aparece aquela telinha azul e fala que o Windows está verificando, procurando erros e tal? Aquilo ali é uma ferramenta chamada verificação de erros. Antigamente, ela se chamava Scandisk. E ela é uma ferramenta que quando a gente roda, ela procura e tenta corrigir erros no disco rígido. Beleza? Ela sim. Agora, o desfragmentador de disco, não. O desfragmentador de disco é apenas uma ferramenta para organização que acaba melhorando o desempenho do sistema. Tranquilo, gente? Depois, aí você vai e fala assim... Opa! Mas será que o Windows... Bom... Tem uma ferramenta aí chamada Informações do Sistema. Olha aí. Logo abaixo do desfragmentador de discos. Tá aí? Olha lá. Trata-se de um software muito interessante. Exibe informações detalhadas sobre todos os recursos do computador. Isso engloba tanto o hardware quanto os softwares. Então, se eu clicar em Informações do Sistema aí, ele vai me mostrar informações detalhadas de todo o hardware do computador e também dos softwares. Beleza? Quais os softwares estão instalados? Qual é o espaço que eles estão ocupando? Qual é o hardware que eu tenho? E por aí vai. Depois, nós temos uma ferramenta massa chamada Limpeza de Disco. Essa... Essa, sim, é para liberar espaço. Então, essa ferramenta chamada Limpeza de Disco, ela é usada para liberar espaço no disco rígido do cara. Como? Vamos supor que a Renata precise salvar um projeto dela e ela se depara com uma mensagem que informa que não há espaço disponível para ela salvar esse projeto. E aí, então, o que ela deveria fazer, assim, de cara, seria deletar alguns arquivos que ela tenha no computador para liberar o espaço que ela precisa para salvar esse novo projeto. Só que, às vezes, como ela está um pouco sem tempo, ela não tem como analisar quais os arquivos são interessantes ou não para ela. Então, é arriscado. Ela pode deletar um que talvez seja muito importante, né? Na pressa e tal. Ela também poderia fazer um backup. Copiar para um CD e depois tirar do computador. Mas também vai levar tempo para fazer isso. Então, existe uma ferramenta no Windows chamada Limpeza de Disco, que é essa que vocês estão vendo agora. Essa ferramenta, quando eu abro, ela começa a rastrear o meu disco e ela vai listar para mim todos os arquivos que são inúteis para o sistema. Detalhe. Nesse rastreamento, ele não vai listar os seus arquivos, Renata. Ele não vai mexer com os seus arquivos. Limpeza de disco é apenas com arquivos do sistema operacional, do Windows. Arquivos que você nunca vai utilizar. Então, para você, não tem prejuízo nenhum. E nem para o Windows, na verdade, porque é com segurança, muita segurança aqui. Então, aqui, ele vai ficar rastreando, vai ficar girando, 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 analisando e tal, verificando. E ele vai mostrar, ele vai listar todos os arquivos que podem ser excluídos sem prejuízo nenhum. Nem para você e nem para o sistema. Então, você vai marcar os arquivos que você quer e vai mandar limpar. E ele vai liberar o espaço prometido. Está certo? É importante saber, Nádia, que não vai ter prejuízo aqui para ninguém. Está certo? Ele vai mostrar essa caixinha que vocês estão vendo aí do lado direito, mais abaixo um pouquinho, com as categorias. Olha para você ver. Tem assim, arquivos de programa indexado? O que é isso aqui? Sei lá. Arquivos de internet temporário, página da web office, lixeira, arquivos de log de configuração. Aí você vai marcando as caixinhas, e ele vai calculando o espaço que você vai liberar. A hora que você der limpar, ele exclui tudo, claro, permanentemente. Isso não vai para a lixeira. E aí, aquele espaço que ele te prometeu é liberado. Aí a Renata consegue salvar o projeto dela. Está certo? Então, se na prova, vier te perguntando qual que é a ferramenta do Windows que é usada para liberar espaço, você vai responder limpeza de disco. Só tem ela. Beleza? Limpeza de disco. É a única ferramenta que o Windows disponibiliza para excluir arquivos de maneira automática. É claro que você poderia usar o Windows Explorer, porque é um gerenciador de arquivos, mas ali você pode fazer tudo. Ele não é uma ferramenta para excluir. É um gerenciador de arquivos. Claro que entre as tarefas de gerenciamento está a exclusão, criar nova pasta e por aí vai, mas não é só isso. Está certo? Então, olha lá. Trata-se de uma ferramenta encontrada na pasta ferramenta do sistema que permite que o usuário exclua alguns arquivos que podem já não ser mais importantes para o funcionamento do sistema. Ao ser executado, o utilitário solicita que o usuário escolha em qual disco será feita a varredura em busca de arquivos que possam ser excluídos. Tendo escolhido o disco a ser analisado, o aplicativo varrerá a unidade calculando o espaço que poderá ser liberado quando os arquivos forem excluídos. O usuário pode ainda... Gente, é escolher, tá? É escolher. Eu errei. É escolher. Dentro dos listados, os arquivos que deverão ser excluídos. Então, quer dizer, não é uma exclusão automática. Ele vai listar, você vai escolher, como eu disse, e aí você manda excluir. Está certo? Sim ou não? Ou excluiu aqui? Já era, hein? Tem volta não, mas você não vai sentir falta deles mesmo. Você nem sabe que eles existem. Beleza? Aí nós temos um outro chamado monitor de recursos. Esse que eu passo mais rápido, por exemplo, limpeza de disco, com certeza cai. Desfragmentador de disco também. Agora tem uns, tipo, informações do sistema. Nunca vi em prova. É uma ferramenta relativamente nova. Não é bem... Igual esse aqui, monitor de recursos. É uma ferramenta que permite que o usuário monitore os recursos do seu computador. Pode, por exemplo, saber qual o porcentual de memória e CPU que um software está utilizando no momento ou uma média de utilização do último minuto. Exibe também o status de utilização da rede e dos discos rígidos. Bom, é um excelente recurso para administrador de rede ou administrador do sistema, para ele saber quanto está sendo usado do sistema, quanto os programas estão usando e por aí vai. Por exemplo, tem uma menina, não sei quem é. Ela falou assim... Caramba, quem que é a menina? Ah, ela falou assim... Ela entrou no Facebook comigo e ela procurando um técnico para formatar o computador dela. Porque dizia ela que ela queria arrumar o computador porque a internet está muito lenta. Gente, se a internet está lenta, possivelmente o problema não é do computador. Se a internet está lenta mesmo. Certo? Agora, vamos supor, a Renata vira e fala assim, opa, meu notebook é a internet está lenta. Então, qual que é o primeiro passo? Colocar um outro computador para ver se vai continuar lento. Se continuar lento, o problema não é do computador. O que pode estar acontecendo é, às vezes no computador da Renata foi instalado um programa que está roubando informações dela. E essas informações estão sendo enviadas pela internet. E vocês já repararam que quando vocês estão fazendo alguma coisa pesada na internet, a conexão, claro, fica mais lenta. É igual o trânsito. Quando não tem ninguém na cidade, o trânsito flui. Se está lotado, nada anda. É a mesma coisa. falei com ela, olha, você pode dar uma olhada para ver se não tem nenhum programa enviando informações direto. Através desse monitor de recursos, ela conseguiria saber. Analisando os gráficos lá, ela conseguiria visualizar a criancinha. Tipo. Tipo. Não quer dizer que seja. Não, não dá. Não dá para você localizar. Dá para você saber a porcentagem de uso da rede. Aí você vai olhar e falar assim, poxa, peraí, eu não estou fazendo nada. Por que ele está enviando tanta informação? Aí você vai correr atrás de ver o que é, entendeu? Ele não vai te oferecer uma solução assim, cristal. Delete Me. Não. Entendeu, cristal? Você entendeu? Está ficando loura, cristal. Está ficando loura. Daqui um dia aparece floraça aqui. Aos poucos. Aos poucos. Vamos lá. Agora a próxima, cristal. A próxima, 72. Desfragmentador. Restauração do sistema. Essa é boa. Quer ver? Vou te dar uma ideia do que seria. Imagina o seguinte. Mulher gosta de alterar o layout de vez em quando. Gosta ou não gosta? Aí a cristal vira para o namorado dela, o Jorge, e fala assim, Geo, eu vou cortar meu cabelo. Aí o Jorge fala assim, cristal, não vai fazer isso não. Ela vai e fala, por que, Jorge? Vou só tirar dois dedos? É ou não? Esse é o papo de toda mulher. Vai só tirar dois dedos. Aí volta chorando. Por quê? Porque o cabelo dele falou que ia tirar dois dedos, tirou dois assim, né? Aí beleza, tira dois aqui e dois na franja para ficar com cara de poodle. É ou não é? Aí ela vai lá e vira para o... Normalmente, né? Depois que o cara faz a porcaria, não adianta mais, né? É só chorar, porque não tem como voltar. É ou não é? Agora imagina o seguinte. A cristal chega lá no cara do salão e fala assim, ó meu filho, você vai tirar dois dedos, vai me deixar loura. O cara fala assim, não, massa, beleza. Ela vai e fala assim, só que eu quero que você tire uma foto minha. Ele vai falar, sabe para quê? Vai e fala assim, porque se der zebra, eu quero que você me coloque exatamente desse jeito que eu estou agora. Então a única forma é você tirando uma foto minha para a gente comparar depois. Entendeu? Sim ou não, cristal? Beleza. Aí a cristal chega para o namorado dela e fala assim, você gostou? Gel. Ele vai falar assim, é para falar a verdade? Na hora que ele falou isso, acabou, não precisa nem responder não, né? Se não, não ficou bom ou não? Ela vai chorar, vai falar assim que todo mundo gostou, só ele que não, que ele tem má vontade até de olhar. É ou não é? Não é assim, cristal? Cristal, fala a verdade, é assim sim. Eu já namorei com a cristal sete anos e é assim. Sempre foi assim. Aí o que acontece? Gente, no Windows, na verdade, na vida a gente não pode fazer isso. É ou não é, Nádia? Por exemplo, você está naquela escolha, você está pensando em namorar com um rapaz ou com outro. Normalmente você vai no errado. É ou não é? Não tem como você voltar atrás como se nada tivesse acontecido. É ou não é? Se você for voltar atrás, você vai deixar marcas. Aí normalmente você volta atrás, deixa a marca, vai no outro, vê que é uma porcaria também, aí fica naquela. É ou não é? Aí chora. E fica colocando mensagem no Facebook. Não, não sei o que é lá do dia dos finados. Todo mundo que colocou isso é porque está encalhado há pelo menos uns nove anos. É ou não é? Não, que dia dos namorados também eu prefiro passar sozinha. Ai, ai, meu. Então, beleza. Imagine que fosse assim, só que a gente, no Windows, né? É um negócio um pouco assim, na vida real a gente não pode fazer isso. Não tem como. Você tirar uma foto e depois você conseguir voltar do que você era instantaneamente. Mas no Windows você pode fazer isso. certo? No Windows você pode fazer uma alteração. Se essa alteração der errado, você volta como se nada tivesse acontecido. E isso é uma ferramenta chamada restauração do... Fala sistema, gente. Sistema. Tem que falar sistema. Vamos lá. Como é que vai funcionar? Presta atenção. Um dia, Raquel... Você achou que você ia escapar dessa, né, Raquel? Você fica aí no escanteio aí, quietinha. Aí você falou assim, Nossa, ele não vai nem me ver. Ela acha que ela está invisível ali. Raquel tem instalado no seu computador o Word, Excel, e agora ela cisma de instalar mais um programa. E detalhe, hein? Com Excel, ela tem aqui, ela criou um arquivo. Nossa, esse arquivo dela é invejável. Chama relatório.xls. É legal demais. Tudo bem. O que que acontece? A Raquel resolve instalar mais um programa. Só, Raquel, que é o seguinte. Quando você vai fazer qualquer alteração no sistema, recomenda-se que você faça um... que você realiza um procedimento chamado ponto de restauração. Criar um ponto de restauração. E como que a gente cria um ponto de restauração? Olha só. Quer ver? Aqui, ó. Nós estamos na página 72, certo? Vocês estão vendo onde tem as três imagens? Gente, vocês podem me responder? Vocês estão vendo onde tem as três imagens? Estão lá assim, em cima delas. Para criar novos pontos de restauração, o usuário deverá entrar na seção Sistema, que se encontra no painel de controle do Windows. Feito isso, basta clicar no link Proteção do Sistema e, posteriormente, sobre o botão Criar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mostra lá. Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Estou no painel de controle. Opção Sistema. Abriu. Está vendo aqui a proteção do sistema? Sim ou não? Beleza. Abriu. E aqui... Cadê? É possível... Eu vou ter que diminuir a resolução da tela aqui, que não está dando para enxergar. Não sei se o sistema vai aguentar. Espera aí. Será que vai aguentar aí, Jorge? Aqui, ó. Beleza. Aí apareceu. Vocês estão vendo o botão Criar ali? Vou criar um ponto de restauração para vocês verem como é que é. Vou clicar nele, tá? Criar. Beleza. Aí vai pedir um ponto de restauração. Aí... Bom, quem está alterando é a Raquel, né? Então vou colocar aqui. Raquel. Criou. Quer ver como é que é rápido? Rapidão mesmo. Tá criando um ponto. Aí espera uns 4, 5 anos. Só porque eu falei que era rápido. Tudo bem. Só falta um... Uma mensagem de erro, né? É só porque é da Raquel, ó lá. Aí eu fico aqui com o cara de... Ah lá, pronto, criou. É rápido, né? Não demorou nem uns 20 segundos. E ele criou um ponto de restauração. Bom, então... Pode voltar para cá, Jorge? Fazer o favor. Então aqui, ó. Eu... Eu criei um ponto de... Restauração. Aí muita gente fala assim, Opa, como é que eu sei qual é a hora de criar um ponto de restauração? Você vai criar um ponto de restauração sempre que você quiser fazer alguma alteração no sistema. Alteração que eu estou falando é assim, alterar alguma configuração ou instalar algum programa. Tá certo? Qualquer coisa que possa vir a causar algum problema. Nunca é demais, o ponto de restauração não ocupa espaço quase nenhum. Você pode criar quantos você quiser, inclusive no mesmo dia. Tá certo? Aí a Raquel vai lá e bufa, cria um ponto de restauração. E ela vem e instala o Photoshop. E com o Photoshop, ela inclusive cria um arquivo chamado logo.psd. E também, ela instala um programa chamado CorelDRAW. Então depois do ponto de restauração, o que a Raquel fez? Instalou o Photoshop também? O CorelDRAW. O que acontece é que ela começa a perceber algumas anormalidades de funcionamento do sistema. E ela chega à conclusão de que isso foi causado pela instalação de um dos dois programas. Ou o CorelDRAW ou o Photoshop. O simples ato dela desinstalar um desses dois programas, não vai fazer com que o sistema volte ao normal. Porque quando você desinstala um programa, ele apenas remove o programa. Ele não desfaz as alterações que foram feitas quando ele foi instalado. Entende? Então, o que a Raquel tem a fazer? Realizar uma restauração do sistema. Que é levar a foto lá para o cara e falar assim, agora eu quero que você volte para esse estado aqui. Beleza? Detalhe, Raquel. Só vai conseguir fazer isso porque você criou um ponto de restauração. Se você não tivesse criado o ponto, não seria possível. Beleza? É igual o backup. O backup, ele garante que seus dados possam ser repostos. Certo? Agora, você só vai conseguir repor os dados se você tiver o backup. Se você não tiver o backup, não tem como. Ah, perdi. Ah, então volta. Voltar o quê? A cópia. Eu não fiz cópia. Então, já era. Eu acabei de criar. Oi? Não. Como que você vai fazer manual, Eveline? Não. Mas é o seguinte. Você, na verdade, a Eveline me perguntou se ela pode fazer manual. Isso que você está fazendo, Eveline, é do meio para frente. Você só conseguiu restaurar daquela data, por exemplo, você coloca assim, eu quero voltar para o dia 5 de fevereiro. Você só consegue restaurar porque existe um ponto de restauração. Aí você pode virar e falar assim, mas eu não me recordo de eu criar o ponto de restauração. É porque o sistema cria automaticamente sempre que ele julga necessário. Por isso é que você não criou. Agora, você deu foi muita sorte, porque se você precisasse voltar para uma data em que o sistema não tivesse criado o ponto de restauração, você não conseguiria, porque você também não criou. Então, o fato é, você tem que ter um ponto de restauração, seja criado por você ou pelo sistema. Beleza? O sistema cria quando ele julgar necessário. Agora, pode ser que a data que você precisa, ele não julgou necessário e não criou. Beleza? Então, é recomendável que você sempre crie os seus próprios pontos. Aí, como é que é fácil? Um segundo. Rapidão. Beleza? Então, o que acontece, Raquel? Quando você pedir, aí você vai entrar aqui, ó. Iniciar programas, acessórios, ferramentas do sistema. Aí você vai clicar em restauração do sistema, como está na pochila de vocês. Está aí na página 72, olha aí para vocês verem. Estão vendo? Aí, olha aí, olha aí. É, Adriana. Adriana? Só um teste. É Adriana mesmo, né? Você está distraída aí? O que é isso? Já tirou uma barraca dali de dentro, duas panelas. Nossa, nunca vi tanta coisa sair dentro da mochila. Mulher, geralmente, é ninja. É, né? Dentro da mochila desse tamanho, não consigo colocar nenhuma caneta. E quando eu coloco, eu não encontro. Então, olha só. Restauração do sistema. A primeira imagem aí do lado esquerdo. Estão vendo? Aí, quando a Raquel pede para restaurar o sistema, a primeira tela, Raquel, é essa aí que ele vai te mostrar. Beleza? Detalhe, né? Eu não precisava ter mostrado tudo isso aqui que eu acabei de mostrar, porque eu percebi que eu coloquei a imagem na postila. Olha lá. É uma anta mesmo, viu? Beleza. Então, aí olha só. A primeira tela. Restaurar o sistema. Lá em cima. Aí vem descendo. Restaurar o computador para o estado que estava antes do evento selecionado. Aí tem assim. Fuso horário atual. Horário oficial do Brasil. Aí tem assim, ó. 9 do 10, 2011. Às 19 horas e 11 minutos. Ponto de restauração automática. Tá vendo? Se eu quiser voltar para o dia 9 do 10, 2011, Ana Maria, já tem um ponto aí criado. É só eu dar um clique aí e mandar avançar. Aí ele vai voltar para essa data. Tudo que foi feito até essa data será desfeito. Exceto um negocinho aqui. Beleza? Mas aqui eu escolho os meus pontos de restauração. Ele só vai me mostrar, claro, os que existirem. Não, aí calma. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Você escolhe o ponto, ele reinicia, e quando ele vem reiniciando, ele vem desfazendo tudo. Só que é o seguinte. Vamos supor que a Raquel, então, escolha esse ponto de restauração aqui. Quando ela criou esse ponto, existia o CorelDRAW? Existia ou não, gente? Então ele vai embora. Deixa nem marca. Existia o Photoshop? Então ele vai embora. Só que também não existia a logo.psd, não é? Mas a logo é um arquivo. Com arquivo ele não mexe. Então você pode ficar tranquilo que a restauração do sistema não vai deletar seus arquivos. Você pode ficar tranquilo, não mexe com o arquivo. Não foi seu arquivo que causou algum problema. Então você pode ficar tranquila que isso não vai atrapalhar, você não vai perder nada. Só que, claro, para abrir o logo.psd eu preciso do Photoshop, eu já não tenho mais. Mas isso é o de menos. É, não é, Ana Maria? Põe no pendrive e leva para outro lugar. Mas pelo menos o seu arquivo ele não mexe. Tranquilo? Aí o sistema volta. É incrível, mas ele volta a funcionar bem demais. Então, por exemplo, a Denise. Denise. A Denise saiu de casa hoje, o computador da Denise estava, ó, beleza. A hora que ela chega agora, ela vai ligar o computador e vai começar a dar mensagem de erro. Denise faz, ih, ih. Então, ao invés de você ficar tentando resolver, Denise, e decifrando o que foi o problema, faz uma restauração do sistema. Aí você vai e faz uma restauração para ontem, por exemplo. Ele volta a funcionar na hora. Volta a funcionar e funciona bem. Mas desde que você tenha um ponto de restauração. Agora outra coisa. A Renata vira e fala assim, ah, sem querer ela faz isso aqui, ó. Quer ver? Ela sem querer, ela vem aqui e deleta esse arquivo com o shift. O arquivo foi para o além, certo? Aí ela fica pensando em formas de recuperar esse arquivo. E ela não tem backup. Aí ela vai e lembra, nó, quando eu criei o ponto de restauração, esse arquivo existia. Será que se ela restaurar o sistema, ele volta? Claro que não. Aqui ele não deletou, não foi? Ele não mexe com arquivos, nem de um jeito e nem de outro. Um dia eu recebi um e-mail de um aluno, que ele falava o seguinte, professor, é o seguinte, eu lembro de você falando na sala, de uma ferramenta que permitia que eu recuperasse meus arquivos. Já te aviso de cara, tá? Eu não tenho backup. O lance é o seguinte, eu tinha uma monografia pronta, aí eu fui criar uma cópia dela, eu não sei o que o cara arrumou, o cara criou um arquivo em branco e substituiu com o mesmo nome. Aí eu fui, pessoal, minha monografia ficou toda em branco. Agora eu quero saber qual o programa, como é que chama aquele programa que a gente usa para recuperar, tendo em vista que eu não tenho cópia dela. Falei, anota o nome, nenhum. Ele falou assim, tem sim. Eu falei, não tem não. Ele falou, tem. Eu falei, então usa. Já que você sabe que tem, usa então. Depois você me conta qual que é. Já era, filho. Nem, mas não tem, o que tem? Restauração do sistema não volta com o arquivo, beleza? Não volta mesmo. Pode chorar. Se você fizer uma burrice dessa, pode chorar. Eu já fiz um monte de vezes. Certo? Não adianta, não adianta. Fez, sei, fez besteira. Já era o arquivo. Tá certo? Então é bom você ter sempre backup. Tem uns caras que insistem demais, né? Você fala com ele que não, o cara fala que sim. Igual o cara vira e fala na Maria, você tava lá aquele dia na festa? Você vai e fala assim, não tava não? Tava, só você tava. Não tava, não. Tava, você fala assim, então tava. Tava? Não, eu tô falando que não. Mas você tá falando que eu tava. Às vezes eu tava sem saber. É ou não é? O pessoal começa a insistir demais, fala, então tá. É, era eu mesmo. Beleza. Entenderam como é que funciona a restauração? Vamos ler aqui rapidinho? Trata-se de uma ferramenta que permite ao usuário desfazer configurações realizadas no computador e restaurar o desempenho do mesmo. A restauração do sistema retorna no computador uma etapa anterior, chamada ponto de restauração, sem que documentos sejam excluídos. As alterações realizadas pela restauração do sistema são perfeitamente reversíveis. O Windows criará pontos de restauração sempre que julgar necessário, como antes da instalação de um software, por exemplo. Mas o usuário poderá agendar a criação de um ponto de restauração ou poderá criar seus pontos de restauração manualmente, sempre que desejar. Ao clicar com o botão secundário do mouse sobre uma unidade de disco, e no menu de atalho que surgir, escolher a opção propriedades, e depois clicar sobre a guia ferramentas, o usuário terá acesso a três ferramentas do sistema. Verificação de erros, que é o scan disk, que eu falei com vocês, desfragmentação e backup. As duas últimas já foram explicadas anteriormente. Verificação de erros, antigamente chamado de scan disk, é uma ferramenta que permite verificar a integridade do sistema e dos discos. Essa sim é uma ferramenta que permite localizar e corrigi-los, localizar erros e corrigi-los desde que seja possível. Beleza? Então já foi falado aí, eu tinha anotado ali também, mas tudo bem. Para criar novos pontos de restauração, o usuário deverá entrar na seção sistema, que se encontra no painel de controle do Windows. Feito isso, basta clicar sobre o link proteção do sistema e, posteriormente, sobre o botão criar. Beleza? Joia. Agora, nós vamos começar a última ferramenta, chamada Windows Explorer. Windows Explorer. Gente, o Windows Explorer é um gerenciador de arquivos. Não trabalha com configurações. Quem mexe com configuração é painel de controle. Certo? O Windows Explorer é uma ferramenta que a gente utiliza para copiar e colar arquivos e pastas, criar pastas. Mover arquivos e pastas e por aí vai. Está certo? Não é uma ferramenta para manutenção e por aí vai. É um aplicativo, para falar a verdade. Aqui, olha. Quem mexe com configurações no Windows? Painel de controle. Certo? O Windows Explorer é o gerenciador de arquivos do Windows. Possibilita que arquivos e pastas sejam copiados, movidos, renomeados ou excluídos. Certo, Denise? É um aplicativo encontrado na pasta acessórios do menu iniciar e que vem sendo muito cobrado em provas de concurso público. Principalmente da Fundep, Fumark. Tá? Gente, seguinte. Muito cuidado com essas afirmações que eles fazem falando que o software é um aplicativo ou um utilitário. Por exemplo, o Windows Explorer, ele não é feito para manutenção. Ele trabalha para o usuário, para você organizar seus arquivos. Então, ele é um aplicativo. Então, eles poderiam falar assim, Ana Maria. O Windows Explorer é um utilitário gerenciador de arquivos. Está errado. Porque ele não é utilitário. Ele é aplicativo. Então, tomem cuidado com essa classificação aplicativo e utilitário. Por exemplo, eles colocaram outro dia na prova assim, o Windows é um aplicativo mais importante do computador tal, tal. Tu colocou um texto lindo. Eu e o Maurício, que é um outro professor de informática que tem pelo menos 100 anos de idade, a gente ficou mais de duas horas para localizar o erro. Foi o Maurício, não tem erro. Ele falou, não tem mesmo. Aí foi, foi, foi. Até quem falou, não, aqui, nós nem vimos. Está falando que é aplicativo. E o Windows é um sistema operacional. Beleza? Aí, aqui, ó. Bom, o Windows, aqui, agora aqui é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mostra aí, ô, o Maurício. Mas nem esse Maurício que é o professor, não. Esse Maurício aí é o perigoso. Olha lá, ó. Gente, o Windows Explorer, ele apresenta a tela dele dividida em duas colunas. A coluna da esquerda e a coluna da direita. Qual que é a diferença? A diferença é que na coluna da direita eu vejo as unidades, que são as letrinhas A, B, C. Eu vejo as pastas e eu vejo também arquivos. Ou seja, do lado direito eu vejo tudo. E do lado esquerdo eu só vejo unidades e pastas. Quer ver? Do lado esquerdo eu não vejo arquivos. Então, aqui, ó. Aqui está escrito C dois pontos, ó. Isso é uma unidade. Isso. Cliquei errado. Isso. Vocês estão vendo as pastas do lado esquerdo? Se eu clicar dentro de uma dessas pastas, por exemplo, a pasta Windows, ela tem uma série de outras pastas e também tem arquivos aqui. Estão vendo os arquivos? Do lado direito eu vejo. E do lado esquerdo eu não vejo. Beleza? Então, a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito é que do lado esquerdo eu não visualizo arquivos. E do lado direito, sim. Do lado direito é completo. Eu visualizo tudo. Então, está falando aqui na pochila, ó. O Windows Explorer apresenta sua tela dividida em duas colunas. Sendo que na coluna da esquerda é possível visualizar unidades e pastas. E na coluna da direita é possível visualizar unidades, pastas e também arquivos. Beleza? Em outras palavras, a diferença entre a coluna da direita para a coluna da esquerda é que na coluna da direita são mostrados os arquivos e na coluna da esquerda não. Somente unidades e pastas. Observando a coluna da esquerda, é possível notar que algumas pastas possuem um sinal. Ou uma setinha apontando para a direita, ou uma setinha apontando em diagonal assim para baixo. Do seu lado esquerdo. Bom, o lance aqui é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Quer ver? Aqui, ó. Está vendo a pasta CEL ali? Olha a diferença. Tem uma pastinha chamada MSO Cache. Estão vendo? A MSO Cache, ela não tem setinha nenhuma. Mas todas as outras pastas ali, arquivos de programa CEL e KPCMS, ela tem a setinha. Não é? Se eu clicar sobre aquela setinha ali, indica que aquela pasta possui subpastas. Não tem nada a ver com arquivos. Tem a ver com subpastas. Eu não posso dizer que a pasta MSO Cache, Eveline, está vazia. Não posso dizer isso. Pode ser que aqui dentro tenha arquivos. Mas o que eu posso te dizer com 100% de certeza é, dentro da MSO Cache não tem pastas. Porque se tivesse, apareceria essa setinha ali. E quando eu clico na setinha, ele vai me mostrar todas as pastas. Ah, mostrou. E aí ela vira uma setinha apontando para baixo. Estão vendo a diferença? Sim ou não? Gente, visualmente é fácil concluir que a pasta Playlists está dentro de CEL. Pelo alinhamento que ela tem em relação a CEL. Vocês podem perceber que existe um recuo de Playlists em relação a CEL. Ela está recuada. Quer dizer, então, que ela se encontra dentro da pasta CEL. Beleza? Então, a pasta Playlists se encontra dentro da pasta CEL. Tranquilo. Bom, agora, isso aqui também poderia acontecer na prova de vocês. Assim, quer ver? Se o edital do concurso que vocês forem fazer for o Windows XP, não existe essa setinha, não. Poderia ser assim, ó. Pastinha A. Aí seria assim, ó. Está vendo? O símbolo do mais de adição ali. Aí, quando eu clico nesse aqui, aí vai. Acontece isso aqui, ó. E transforma no B. E ele me mostra as subpastas. Novamente, é fácil identificar que H e I são subpastas de B pelo recuo que elas têm em relação a B. Beleza? Sim ou não? Tranquilo. Unidades. 73. As unidades são representações gráficas dos drives de disco presentes no computador. As unidades são sempre representadas por uma letra entre parênteses. É possível colocar algum outro nome para identificar uma unidade, mas a letra entre parênteses deve estar sempre presente. Beleza. Existem três letras que são reservadas na identificação de uma unidade. É sempre o A dois pontos. Ô, gente, sempre que um computador tiver A dois pontos, é disquete. Certo? Então, ah, mas o computador da Ana Maria não tem A dois pontos. É porque não tem drive de disquete, não tem local para pôr disquete. Beleza? Então, existe A dois pontos e B dois pontos. As duas letras são para disquete. Você vai e fala dois? É, dois. Antigamente não tinha som com duplo deck? Que era dois drives de fita? Para você, aí você podia gravar de um para o outro. Era super chique na época. Não era? Pois é, a Cristal, uma vez, o primeiro namorado dela tinha um som duplo deck. A mãe dela falou, Cristal, pode namorar com esse rapaz? Ele tem um som com duplo deck. Era tipo assim, esse cara é astronauta. Entendeu? É um... Era quase uma pós-graduação, deu um som com duplo deck. Você podia gravar de fita para fita, era fantástico. Fazia fila na porta da casa dele, era não era, Cristal? Todo mundo, oi, Jonathan. Será que você pode gravar essa fitinha para a gente? É, não é? Cristal ouvia música de... E C? O C dois pontos é o HD principal. Beleza? Então, Cristal, sempre que o seu computador tiver o C dois pontos, é o HD principal, é onde está instalado o Windows. É aquele que, outro dia eu falei com vocês de criptografia de unidade BitLocker, você até perguntou? Acho que foi você que perguntou. É, acho que foi você que perguntou. Você sim, Cristal, não vem fingindo de boba, não. Porque eu falei que só pode ser criptografada a unidade que contém o Windows. É essa C dois pontos aqui. Beleza? Olha lá. As três letras acima são reservadas para a identificação de seus respectivos dispositivos. Nenhum outro dispositivo pode usar alguma das três letras. Caso o computador em questão não possua um flop drive, o flop drive é o drive de disquete, gente. Não há possibilidade de o HD principal vir identificado como A. Exatamente pelo fato de essa letra ser reservada para a identificação do flop drive. Beleza? Ao clicar com o botão secundário sobre o nome de uma unidade, isso aí já foi falado num quadrinho que tinha na outra página, perto do desfragmentador de discos. Não, da restauração do sistema. Ao clicar com o botão secundário sobre o nome de uma unidade e no menu de atalho que surgir, escolher a opção propriedades, será exibida uma janela que contém as propriedades da unidade selecionada, como na imagem mostrada ao lado. Nessa janela será possível visualizar o sistema de arquivos que está sendo utilizado naquela unidade. Sua capacidade total, espaço ocupado e espaço livre em disco. É possível também, através dessa janela, clicando na guia ferramentas, acessar algumas ferramentas do sistema para fazer manutenção na referida unidade. Dentre várias outras opções, inclusive ativar o compartilhamento daquela unidade, para que possa ser utilizada por outros computadores da rede. Então, se, por exemplo, a Cristal quiser compartilhar o disco dela para que outras pessoas consigam acessar através da rede, ela clica sobre o disco com o botão direito, vai em propriedades e lá dentro vai ter uma opção de compartilhamento. Certo? Além do mais, Nádia, nessa opção propriedades, você consegue ver o tamanho total do seu disco e a porcentagem de utilização, o sistema de arquivos que está sendo utilizado, CNTFS ou FAT32. Ele mostra até um gráfico de pizza. Dá para vocês verem a foto dele aí, não dá? Do lado direito? E dá para ver escrito também, até assim, ó, sistema de arquivos, NTFS. Como se você dividisse a janela em quatro partes, seria a primeira parte lá em cima, mais ou menos. Está vendo? Tipo de arquivo, NTFS. Sistema de arquivos. Então poderia ser FAT32 também, né, gente? Que eu falei com vocês, né? Oi? Dá? A Renata está perguntando se ela apertar a limpeza de disco, que é a mesma coisa. Mesma coisa, Renata. Vai ativar a ferramenta limpeza de disco. Não, ele vai ativar a ferramenta. É a mesma coisa. Ele vai perguntar se você quer, tal e tal. Beleza. Vamos lá. Seleção de arquivos e pastas. Oi, esse negócio de seleção é legal demais. Eu coloquei três formas na pochila. Tá? Só que, bom, você sabe que qualquer ação que você for fazer, né, em um arquivo, seja copiar, colar, renomear... Tem que ficar parado, tem que ficar parado. Vamos lá. C, D e E. Por que será? Não. Aí é que está, Eveline. São letras reservadas. A, D e C. Por que você, no seu computador, não vê o A e o B? Porque o seu computador não tem drive de disquete. Lugar para pôr disquete. Então, como ele não tem, não vai aparecer nem o A e nem o B. Se ele tivesse um só, apareceria qual, gente? O A. E se ele tivesse dois... Porque tem dois lugares para pôr disquete, Eveline. Imagina, que porcaria. Um já não presta, imagina dois. Mas você pode ter o A e o B. Então, você vai e fala assim... É reservada, só para isso. Não pode ser outra coisa. Aí, Eveline, quando você instala o computador, você instala o Windows, né? O Windows vai ficar na unidade que ele ficar, ela vira C. A partir daí, é festa. Porque tem gente que fala assim... Ah, Pablo, o D é o CD. Claro que não, não tem isso não, hein? É o CD porque ele foi o próximo a ser conectado. Porque se você, por exemplo, tem computador que nem CD tem. Se você pegar esses aí que o pessoal gosta, netbook pequenininho, ele não tem CD. No entanto, se você conectar um pendrive ali dentro, ele vira D dois pontos. Se você colocar um cartão de memória, pode virar D dois pontos. Então, a partir daí, é festa. Quem chegar primeiro, vai pegando. Entendeu? Vai pegando lá as letrinhas, né? Vai... No bom sentido, é claro. Oi? Não. Se você fizer uma vez a limpeza de disco, Renata, você vai limpar os arquivos que foram criados até aquele momento. Mas, por exemplo, daqui a dois meses, novos arquivos inúteis terão sido criados pelo sistema. Aí você vai e faz de novo. Você entendeu? É bom você fazer. Mas é claro que se você fizer hoje, se você tentar fazer daqui a um mês de novo, não vai dar muito efeito. Vai excluir. Mas é pouca coisa. Beleza? Mas é que os arquivos inúteis, eles vão sendo criados o tempo todo. Eu falo que eles são inúteis porque são temporários. Eles são criados naquele momento, são importantes naquele momento e depois já não prestam mais. Por exemplo, se você está com o notebook ligado aí, está sendo criado arquivo temporário. E aquilo ali vai ser usado somente nesse momento e depois você pode jogar fora. Beleza? Gente, tudo que a gente for fazer em cima de um arquivo, copiar, recortar, colar, mover, renomear, tal, você tem que selecionar. Existem basicamente... Bom... São quatro formas de selecionar o arquivo. A primeira é tão óbvia que eu não coloquei aí. Que é só você dar um clique em cima do arquivo. Quando você dá um clique em cima de um arquivo, o que acontece com ele? Ele é selecionado. Agora, e se ele tiver selecionado e eu der um clique em cima de outro arquivo? Aí eu perco a seleção anterior e fico com essa seleção desse novo arquivo que eu cliquei. Certo? Mas o que eu coloquei na pochila é seleção de múltiplos arquivos. A primeira que vocês têm aí, a da esquerda, você pode perceber que eu selecionei arquivos intercalados. Foi ou não foi? Sabe como é que a gente faz isso? Com a tecla Ctrl. Eu clico sobre o primeiro arquivo que eu quero selecionar. Pressiono a tecla Ctrl. E aí, pessoal, eu vou clicando sobre todos os outros arquivos que eu quero selecionar. Quando eu terminar, eu solto o Ctrl. Pronto. Eu tenho que manter o Ctrl pressionado durante os cliques. Se eu soltar, eu perco a seleção. Beleza? A segunda seleção é um grande intervalo de arquivos. Pode perceber aí. Eu clico no primeiro arquivo. Pressiono a tecla Shift. E clico no último arquivo. Serão, então, selecionados o primeiro arquivo que eu cliquei, o último e todos os que estão entre eles, como está na pochila aí. Certo, Adriana? Não durma, Adriana. Não vá para a luz. Nunca. E essa próxima forma de seleção é a mais enjoada. Que são os blocos de arquivos. Olha que legal. Isso aí você vai ter que fazer em casa, tá? Você clica sobre o primeiro arquivo, mantém a tecla Ctrl pressionada. Ou, isso aqui vai ter que ficar apertado a sua vida toda. Certo? Aí você clica sobre... Aí, mantendo o Ctrl pressionado, você segura o Shift também. Aí você vai e clica sobre o último arquivo do bloco. Aí ele seleciona aquele bloco. Aí você solta o Shift, clica em outro arquivo, pressiona o Shift e clica no último. Aí ele pega outro bloco. E assim você vai fazendo e ele vai pegando todos os blocos, como eu fiz aí na pochila. Então é uma mescla das teclas Ctrl e... Fala assim, Shift. Beleza. Tá acabando, gente. Tá acabando. E vai começar o Excel. Portanto, animem-se. Ana Maria, eu não senti firmeza. É muito fácil o Excel. Criar uma nova pasta. Aí eu coloquei aí na pochila algumas ações que podem ser realizadas por meio do Windows Explorer. E... Bom, eu vou falando aí, vocês vão conferindo, tá? Então, para eu criar uma nova pasta, como é que eu faço? Primeira opção, arquivo, menu arquivo, opção novo e depois pasta, certo? Dá um... Um conferido aí. Segundo, botão secundário. Menu de atalho, né, gente? Botão secundário, botão direito. Seleciona a opção novo e depois a opção pasta. Uma pausa. Você sabia que eu posso criar arquivos do Word aqui dentro, mesmo que o Word não esteja aberto? Quer ver como? Eu vou ter que ir aí, Maurício, ver a esse marco, como é que é? Vou ter que dominar esse negócio aí. Agora eu vou mesmo dar aula e filmar esse trem todo aí agora. Eu quero o salário dos dois. Não, filma... Sabe o que ele está pensando? A namorada dele. É, a fazendeira. A fazendeira. Esse bicho aí está atacando a fazendeira agora. Eu vi lá na outra unidade, conversa doce. Ela falando assim, não, meu pai é fazendeira. Ele falou assim, não, eu adoro gado. Também sou fazendeira e tal, não sei o que tem. É, tá... Papim de aranha, cara, que é conversa doce, sabe? Cara, sério. Ele falou, não, eu sou tão carente e tal. Beleza. Gente, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, botão direito sobre uma área qualquer. E olha só, lá em cima, ó. Eu vou clicar em novo. Opa. Novo. Não era aqui que eu queria. Espera aí. Vamos ver o que está acontecendo com você. Aqui, ó. Não, já sei o que que é. Arquivo. Novo. Aqui, ó. Olha a lista de opções que aparecem, gente. Aí eu tenho aqui, ó. Documento do Microsoft... Já criou. Documento do Microsoft Word. Aí aqui embaixo aparece escrito, olha. Novo documento do Microsoft Word. Aí eu vou criar assim, ó. George.doc. Aí ele aqui, ó. Então, o que que aconteceu? Vocês perceberam que eu consigo criar um documento do Word, mesmo que ele não esteja aberto. Documento está em branco, mas existe, ó lá. Só você clicar em arquivo novo, ao invés de você selecionar a opção pasta, você seleciona documento. E não é só do Word, não. É de qualquer programa que esteja instalado no meu computador. Se eu quiser criar um arquivo do Photoshop ali, eu crio. Aí vai ficar, nova imagem do Photoshop, hein. Ele cria lá, depois eu clico duas vezes, ele abre, vai estar em branco, claro. Mas, eu criei. Beleza? Então, se eu te perguntar na prova, você vai responder que... Sim. Você vai responder que sim. Beleza. Aí eu coloquei assim, excluir arquivos ou pastas. Como é que eu faço para excluir arquivos ou pastas? Eu posso clicar no menu arquivo e selecionar a opção excluir. Ou então, eu seleciono o arquivo e pressiono delete. Ou então, eu vou pelo menu de atalho, que é o botão direito, e seleciono a opção excluir. Lembrando que se qualquer opção dessa aí for executada com o shift pressionado, o arquivo é enviado para o além imediatamente. Tá certo? Detalhe. A exclusão só é completa quando eu confirmo a operação. Enquanto eu não confirmar, ele não exclui. Tá certo? Ele vai perguntar, você tem certeza, filho, que eu sei que é blá, 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 blá? Aí você vai e fala sim. Renomear arquivos ou pastas. Essa é legal, hein. O que é que você pode fazer? Você pode ir pelo menu arquivo e selecionar a opção renomear. Ou então, você vai pelo menu de atalho, botão secundário, e seleciona a opção renomear. Ou então, você seleciona o arquivo e pressiona a tecla F2. E ainda, se o arquivo estiver selecionado e você der um clique sobre o nome dele, ele renomeia. Você vai falar, ah, então eu posso falar que é um clique sobre o arquivo. Não, porque se você der um clique sobre o arquivo, ele seleciona. Ah, não, são dois. Se você der dois cliques, ele abre. Tem que ser um clique sobre o nome dele, quando ele estiver selecionado. Gente, não é possível. Quer ver aqui, ó. Melhor eu mostrar. Dá uma olhada aqui. Dentro da pasta I, eu tenho um arquivo chamado aula.xls, certo? Se esse arquivo estiver sendo usado, eu não consigo excluir esse arquivo. Nem ele e nem a pasta onde ele se encontra. Aliás, eu não consigo nem excluir e nem renomear o arquivo. Então, se dentro de uma pasta tiver um arquivo, e esse arquivo estiver sendo usado, Denise, eu não consigo excluir e nem renomear o arquivo e nem a pasta. Caso ele esteja aberto. Beleza? Tranquilo. Depois tem assim, copiando arquivos e pastas. Bom, vão ser práticos aqui. Se na prova, ele falar para copiar, nós vamos pensar em copiar e colar. E se na prova, eles falarem para mover, nós vamos falar em recortar e... Beleza. Nossa Senhora. Todas as opções, copiar, recortar e colar, encontram-se no menu editar. Beleza? Sim ou não? Então, mostra aí para mim, Maurício, fazer favor. Anota isso aí para mim, gente. Detalhe, agora eu recomendo que vocês passem para frente, porque a gente vai começar o Excel e vocês vão ter que anotar um monte de coisa. Beleza? A não ser que vocês estejam enxergando muito bem daí. Tá, né? Tá dando para ver, né, Raquel? Mentirosa. Raquel só fala mentira para a gente. Adriana, isso mesmo, Adriana. Sinceridade é tudo. Tá falando que eu não estou enxergando nada, pá. Aí ela vai lá para o lado da Raquel, que também não está enxergando nada e vai continuar a não enxergar nada. Copiça aí, gente. Vai amarelar, não. Viu, Denise? Estou de olho aqui. E aí Amém. 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 É Adriana ou Adriane? Ah, para, estou chamando de Adriana, ali você está respondendo, o que é isso? Está vendo, isso é sacanagem, ela estava olhando para mim, está vendo, mas o ano é igual, então eu quase acertei, podemos dizer, ela estava até gostando do jogo, por isso que eu estava percebendo que ela estava demorando, Viviane, assim, nenhum N dobrado, nada, Y no meio, W, nada. Uma amiga minha chama Viviane, o nome dela escreve quase Arthur, de tanta invenção de moda que eles fizeram no nome. Vamos lá, então aqui dentro da pasta Viviane tem um arquivo, monografia.doc, e dentro de D2 pontos, tem uma pasta chamada george. Gente, pensa bem, pelo esquema que eu desenhei, que eu coloquei no quadro e vocês anotaram, quando eu tenho duas pastas na mesma unidade, como é que Viviane, Denise, são duas pastas que estão dentro de C2 pontos, não é? É ou não é? Então, se eu arrasto o arquivo de uma pasta para outra, o arquivo é movido. O que quer dizer? Ele sai de uma pasta e vai para outra, porque as duas estão na mesma unidade. Se fossem pastas de unidades diferentes, por exemplo, Viviane e George, George está na unidade D2 pontos, Viviane em C2 pontos. Se eu arrasto o arquivo de uma pasta para outra, ele é copiado. Beleza? Isso se eu arrastar sem Ctrl e sem Shift. Então esse é o caso mais difícil, quando eu simplesmente arrasto. Se forem pastas na mesma unidade, ele move. Pastas em unidades diferentes, ele copia. Agora, se eu arrastar segurando o Ctrl, então eu seguro o Ctrl e arrasto. O arquivo é sempre copiado. Não interessa se são pastas na mesma unidade ou unidades diferentes. E se eu arrasto segurando o Shift, o arquivo é sempre movido. Também não é interessando se é a mesma unidade ou unidades diferentes. Então, com o Ctrl sempre copiado, com o Shift sempre movido. Só arrastar. Se for pastas na mesma unidade, move. Se for unidades diferentes, copia. Está entendido? Por isso que eu desenhei esse esquema aí. Continuando. Gente, olha só. Existe um arquivo chamado monografia.doc na pasta Denise e outro na pasta Viviane. Certo? O que vai acontecer se eu copiar esse aqui da pasta Viviane e colar na pasta Denise? Ele vai me falar que dentro da pasta Denise já existe um arquivo com o mesmo nome. E pergunta se eu quero substituir. É ou não é, Denise? É isso que acontece. Agora, por quê? Porque eu estou copiando de uma pasta em outra. E nessa outra pasta já tem um arquivo com o mesmo nome. E se eu copio de uma pasta e colo na mesma pasta? Eu vou copiar da pasta Viviane e vou colar na mesma pasta Viviane. Entende? Aí que ele vai entender ou que você está ficando doido de fazer um negócio desse, ou que você está querendo fazer backup do arquivo. Só pode ser. Aí ele vai e faz assim, ó. Cópia de monografia.doc Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? Joia, então, ó lá. Cópia de monografia.doc. Tá aí, então. Beleza. Agora, finalizando já. Ô, gente, isso aí que eu acabei de falar para vocês está aqui na página 74. Olha na página 74, dentro de um quadrinho. Tá assim, ó. O Windows não permite que se tenha dois arquivos ou pastas com o mesmo nome no mesmo local. Caso o usuário copie e colhe um arquivo ou pasta em um local onde já se tem um arquivo ou pasta com o mesmo nome do que se quer colar, o Windows avisará que naquele local já existe um arquivo com o mesmo nome e pergunta, ou e perguntará, né? e perguntará se o usuário deseja substituí-lo por este que está prestes a ser colado. Ou se deseja manter os dois arquivos. Escolhendo a segunda opção, o nome do arquivo que está sendo colado será alterado. Ou seja, o Windows 7, ele dá a opção de substituir ou de manter os dois arquivos. Nesse caso, o outro nome será automaticamente alterado. Caso o usuário copie um arquivo e o colhe no mesmo lugar, o Windows permitirá a operação, mas alterará o nome do arquivo copiado. Já que na mesma pasta não se pode ter dois arquivos com o mesmo nome e mesma extensão. Beleza? É o que eu expliquei para vocês aqui agora. Certo? Aí, eu estou falando, no próximo tópico, modos de visualização de arquivos e pastas. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Mostra aí, Maurício, fazê-me a favor. Gente, dá uma olhada nesse botão aqui para mim, lá em cima na barra. Estão vendo? A foto dele é ampliada aqui. Esse botão é o seguinte, quando eu clico sobre ele, ele me mostra uma lista de opções. Na verdade, essas opções são formas de eu visualizar os meus arquivos. Apenas visualizar. Modos de visualização é o que está tratando esse próximo tópico aí. E olha só, dá uma olhada aqui na tela. Cada modo desse aqui que eu selecionar, exibe meus arquivos de uma forma. Aqui, olha. Olha lá, ícones grandes. Extra grandes, grandes, médios. Aí tem lista. Quer ver? Deixa eu pegar um interessante aqui. Aqui vai. Lista, detalhes, lado a lado, e aqui ele vai alternando. Está vendo? Se vocês forem para a próxima página, que é a página 75, vocês vão ver aí uma foto de todas as formas de visualização. Eu coloquei aí para vocês. Beleza? E na página 76, só para animar, eu coloquei um presentinho para vocês, que se estende também pela 77 e a 78. Claro que não caem todos, né, gente? Mas os atalhos do Windows, eles caem menos. Só que, né, depende da organizadora que vocês forem fazer prova. Beleza? A Fundep até que ela não cobra muito, não. Mas cobra alguns. Então é bom a gente conhecer. Beleza? Detalhe, esses aí são só os do Windows. Do Word tem sete páginas. Tá. Vamos começar o Excel? Ânimo, gente. Ânimo. Ânimo. Eu sei que você está animado. Eu vejo a luz no olhar da Viviane. Ela fala, oba, Excel. Oi? Ela está feliz. Bom. Vamos lá. Página 95. Ô, gente. Agora, a gente entra num tópico muito interessante, que é o quê? Uma suíte de aplicativos chamada Microsoft Office. O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos que conta, para a prova, três aplicativos. Na verdade, não são três. Na verdade, para a prova, são dois. Tá? Mas o Microsoft Office, ele tem o Word, ele tem o Excel, isso, é Xil. E ele tem o PowerPoint. O PowerPoint é o que a gente menos tem que se preocupar. Ele não vem em quase prova nenhuma. Certo? Tá. Mas, na verdade, tem mais programas. Tem o Microsoft Outlook, tem o Front Page, tem o Access, que é para banco de dados. Tem um monte. Agora, isso aqui vai custar aproximadamente, vamos colocar para o usuário doméstico, assim, o básico. Trezentos reais. Mais ou menos. Se você quiser usar uma solução gratuita, existe. Ele se chama LibreOffice, ou ainda, BrOffice. E aí, nós temos, basicamente, três também. Writer, o Calc e o Impress. Então, aqui, nós temos um editor de texto. Uma planilha eletrônica. e um software de apresentações multimídia. Não. Não. Aí, é o seguinte. Isso aqui... Você pode baixar gratuitamente no site, broffice.org. Certo? Ele é um software gratuito e livre. O BrOffice, tá? Gente, o que é um software livre? Vocês já ouviram falar no Mozilla Firefox, não ouviram? E quando eu fui falar de programa de e-mail, eu falei num outro chamado Mozilla Thunderbird. Foi ou não foi? Então, um software livre é um software que permite que eu estude como ele funciona, porque o código dele é aberto. Certo? Segundo, permite que eu faça alterações nesse software, adaptando ele às minhas necessidades. Permite que eu redistribua da maneira com que eu quiser. A maneira que eu quiser. Certo? Ou seja, eu posso comprar da Renata e vender pra Ana Maria, sem ser caracterizado como pirataria. Eu posso comprar da Renata, fazer 100 cópias e distribuir gratuitamente pra todo mundo. Beleza? Eles não me controlam isso. E mais, eu posso executar em quantos computadores eu quiser, em quais dispositivos eu quiser, sem dar satisfação pra ninguém. Isso é um software livre. E o BrOffice, ele é um software livre. Certamente, vocês já ouviram falar de Linux, porque eu mesmo falei pra vocês no início do curso de Windows. O Linux é um sistema operacional igual ao Windows, só que ele é livre. Agora, por ele ser livre, não quer dizer que ele seja gratuito. Existe software que é livre, mas não é gratuito. Você tem que pagar a primeira licença dele. Aí depois você pode vender do jeito que você quiser e por aí vai. Agora, o BrOffice é muito interessante, porque além dele ser gratuito, ele é livre. Então ele é os dois. Beleza? Ó, o lance é o seguinte. A maioria dos concursos hoje vem cobrando o Microsoft Office e o BrOffice. Pelo menos no edital. Tá certo? Embora a maioria esmagadora das questões, coisa de 90%, é Microsoft Office mesmo, porque é o que é usado. Geralmente, o concurso, eles, na prova, ou eles colocam os dois, ou seja, perguntas sobre o Microsoft Word e o BrOffice Writer, um exemplo. ou compara os dois, ou recursos individuais dos dois, ou somente o Word. Exceto um edital que foi da Polícia Rodoviária Federal de 2009, se eu não me engano, só esse edital que cobrou só software livre. Ou seja, esse edital não cobrou Microsoft Office, só a BrOffice. Tirando esse, todos os outros cobram os dois. Tá certo? E na maioria das vezes vem o Microsoft Office. Então a gente vai dar uma ênfase maior no Microsoft Office. Você vai e fala assim, ah, eles são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa não. Eles parecem. Muitos recursos do BrOffice foram copiados do Microsoft Office, que é muito mais antigo. Tá certo? Eles se parecem, mas eles não são idênticos não. Então, o que eu recomendo? Olha, eu recomendo que vocês instalem no computador de vocês o BrOffice. Hoje, ele é distribuído com o nome LibreOffice. LibreOffice. Eles falam lá que o BrOffice foi descontinuado e tal, mas pode baixar o LibreOffice que vai dar a mesma. Tá lá no site broffice.org. Você pode instalar sem nenhum tipo de conflito. Isso já seria uma questão de prova. O BrOffice e o Microsoft Office convivem muito bem juntos em um mesmo computador. Tá certo? Então, Eveline, se você instalar o BrOffice, ele não vai substituir o seu Microsoft Office. E outra coisa, Viviane, eles, porque o Microsoft Office, se a Viviane, a princípio, usasse o Linux, então não tinha a possibilidade dela usar o Word, o Excel e o PowerPoint, porque eles não funcionam no Linux. Então, eles criaram lá o BrOffice justamente para isso. Mas, embora ele tenha sido criado voltado para o Linux, ele também funciona muito bem no Windows. Então, ele funciona nos dois. Tanto em computadores que utilizam o Linux, quanto em computadores que utilizam o Windows. Tá entendido? Sim ou não? Beleza. Bom, aí as opções de compatibilidade, qual o computador que abre, qual o sistema que abre, qual o tipo de arquivo, depois do intervalo eu mostro para vocês. Seria a próxima aula. Beleza? Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.